Sou louco na mandioca. Enquanto eu não pegar na mandioca hoje... Essa linda declaração da Mayara pela mandioca foi lá na cidade de Lagarto, interior do estado de Sergipe. Por lá acontece o Festival da Mandioca, uma festa tradicional da região que reúne multidões em várias noites de festas com as maiores atrações do Brasil, entre elas Mayara e Maraíza. Sou louco na casa, sou louco na casa, sou louco na casa, essa é a verdadeira felicidade. E logo no início do show, a Mayara já falou da mandioca. Sejam bem-vindos ao Festival da Mandioca! Ai, que delícia! O que foi? Falei alguma coisa errada, hein? Eu fiquei sabendo que aqui tem a maior mandioca do Brasil. Nossa, Mayara, sério mesmo. A mãe tá bem aqui no palco. Sua mãe tá aqui no palco. Sua mãe tá aqui no palco. Eu sou louca numa mandioca. Rapaz, eu não posso ver uma mandioca, eu sonho com mandioca. Quando eu tava vindo pra casa, acredita que eu... Deu uma cochiladinha, eu sonhei com uma mandioca. Prefeita, você desculpa essas conversas. Enquanto eu... Não pegar uma mandioca hoje... Tadinha da Mayara, tá sem mandioca. Quem trazer uma mandioca aqui agora, eu dou mil real. Mayara... Ai, eu tô atrás da mandioca. Mayara... Ai, eu vou desmaiar se eu não ganhar uma mandioca hoje. Ei, a Chapeuzinho Vermelha, ela... É como ela? Ela não tinha mandioca, não? É, deu pra ver que a Mayara gosta mesmo de mandioca, né, gente? Vamos ver mais alguns momentos desse show com muita... Alegria. Deixe seu like e o seu comentário. Música 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 Essa luz quando pula na cadeira É assim na caixa da terra, você não Coloca alguma roupa Você fica linda, né? De chapéuzinho Mas se não quiser, vem pra... Toma cerveja Toma tudo, toma coração Não toma vergonha na cara Aqui vira bem, mas é patroa Reveio na cara, que a mulher é uma boa Ainda bem, que vem com nós Lembro de nada, vem com meu nome Ainda bem, que vem com meu nome